Foi uma maneira de jogar e no começo parece que a gente estava um tanto que assustado, alguma coisa que estava nos inibindo, né? E nesses jogos não, a gente mostrou que a gente tem condição de jogar bem melhor fora de casa como nós estamos apresentando agora. Então a partir de agora já dá uma esperança muito grande e a gente vai fazer uma boa pontuação fora também para poder compensar.